Bem, pessoal, na aula passada, nós falamos a respeito de direção e sentido, e vimos que um é diferente do outro. E, nessa aula, nós vamos ver que isso também depende de uma coisa que chamamos de referencial. E, para entender isso, eu coloquei uma imagem aqui, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual desses objetos aqui está em cima? Está vendo? Fica difícil sem eu te dar um referencial, ou seja, uma referência para você se basear. Agora, se eu te fizer outra pergunta, o que está em cima desse livro roxo aqui? Ficou mais fácil, não ficou? Isso porque agora você tem uma referência para seguir, e a referência é esse livro. E o que está em cima dele é esse porta-retrato aqui. E quem está à direita do livro roxo? Como nós sabemos, essa aqui é a direita. Então, o que está à direita do livro roxo é esse livro amarelo aqui. Isso porque essa estante aqui está virada para você, ou seja, você está olhando de frente, e por isso que essa aqui é a direita. E se você quisesse saber quem está à esquerda do livro roxo? Seria para aqui, e aí nós teríamos o livro azul e o livro verde. Então, o meu livro roxo foi o meu referencial, ou seja, algo que me deu referência. Eu posso até utilizar outro referencial, como esse vaso de flores aqui. E aí eu te pergunto quais objetos estão à esquerda desse vaso aqui. À esquerda está tudo isso aqui, ou seja, os livros e esse globo aqui. Agora, qual objeto que está à direita do vaso de flores? À direita está esse livro aqui. Por isso, é bastante importante conhecer o referencial. É ele que vai te dar uma referência para seguir. E, pensando nisso, vamos ver um último exemplo. E nós temos aqui duas crianças, um menino e uma menina. Sendo que, nessa primeira imagem aqui, eles estão de frente para nós. E aqui, eles estão de costas para nós. Qual é o referencial? Pause o vídeo e tente responder. O referencial aqui somos nós. São eu, você e qualquer pessoa que estiver olhando para essa tela. Se eu te perguntar onde está a mão direita da menina ou do menino, isso vai depender. Porque, se eu olhar de costas, a mão direita da menina está aqui e a do menino está aqui. Isso porque você está olhando tanto o menino quanto a menina de trás. Agora, se eu olhar de frente, a mão direita, tanto da menina quanto do menino, não vai mudar. Isso porque a mão direita e a mão esquerda de uma pessoa, ela não muda, é sempre a mesma. Ou seja, não importa se a pessoa está de frente ou de costas. A mão direita e a esquerda vão ser sempre a mesma. E, se eu olhar de frente, a mão direita da menina está aqui e a do menino é essa aqui. A mão direita se manteve, ou seja, não mudou, mas agora você está vendo por outra posição. E o mesmo vale para os pés. Ou seja, se eu te perguntar onde está o pé direito ou o esquerdo, vai depender da posição que você estiver olhando, que é o que chamamos de ponto de referência ou referencial. Se nós olharmos as crianças de costas, o pé esquerdo dela está aqui e o pé esquerdo do menino é esse aqui. Agora, se nós mudarmos de posição e olharmos as crianças de frente, o pé esquerdo vai continuar sendo o esquerdo. O que vai mudar vai ser a posição que você está olhando. E, aí, o pé esquerdo da menina estaria aqui e o pé esquerdo do menino aqui. Por isso, é importante demais você analisar o referencial, porque ele vai te ajudar bastante com a ideia de direção e sentido. E, com isso, direita, esquerda, cima e baixo, né? Mas eu espero que isso tenha te ajudado bastante e até a próxima aula, pessoal! E aí Boat